Como vimos no vídeo da agricultura, as primeiras grandes plantações se originaram no Crescente Fértil, uma região do Oriente Médio, onde também encontramos os fósseis mais antigos dos atuais gatos que temos hoje. A domesticação dos gatos e dos vegetais pode estar intimamente relacionadas com o hábito do estabelecimento das cidades. Provavelmente eles foram domesticados para se alimentar dos roedores que infestavam os locais de reserva dos grãos colhidos. É sobre gatos, seus sentidos e algumas curiosidades que nós falaremos no vídeo de hoje. Repare nos bigodes dos gatos. Veja como são longos. Acredite se quiser, mas esses bigodes estão diretamente relacionados à sua visão. Como são de hábitos noturnos, possuem olhos que captam a mínima quantidade de luz. Por isso, enxergam a noite com grande eficiência. Durante o dia, os olhos do gato devem ser protegidos da enorme quantidade de luz. Fato é que a pupila ganha aquela forma de feixe tão popular. Isso limita a entrada de luz, mas também limita a sua visão. E é aí que entram os bigodes. Eles são utilizados pelo gato para reconhecer o ambiente, no período em que sua visão está deturpada pela luz. Assim como nós, os gatos são mamíferos e precisam de leite materno nas primeiras fases da infância. É daí que eles vão retirar todos os seus nutrientes. O órgão vômero nasal se localiza no céu da boca dos gatos. Esse órgão é responsável pela detecção de odores, assim como as suas narinas. Esse sentido é extremamente delicado. Muito mais sensível que o olfato humano. Graças a ele, os gatos possuem uma grande habilidade para encontrar a sua presa. Gatos não podem tomar aspirina, o ácido acetil salicílico. Diferentemente de nós, gatos são hipercarnívoros. Seus fígados não são capazes de produzir as enzimas necessárias para que a molécula seja quebrada e eliminada do corpo. Com pequenas doses, os gatos podem ter uma overdose. Compostos parecidos com o ácido acetil salicílico estão presentes nas plantas. Como os gatos não comem plantas, a falta dessas enzimas não lhe fizeram diferença durante a corrida evolucionária. Pelo fato dos gatos também serem mamíferos, nós pensamos que o que nos faz bem também pode fazer bem para esse tipo de bichinho. O que é um grande engano. Se nós administrarmos aspirina para um gatinho, nós não estaremos o ajudando. Nós estaremos aumentando a gravidade do seu quadro de sintomas. Veja só como a interferência humana é marcante na evolução. Além do caso do ácido acetil salicílico, temos a geração de várias raças de gatos através da seleção artificial. Durante os anos de convivência, fomos preferindo aqueles gatos que apresentavam as características mais convenientes. Fazendo com que eles tivessem mais vantagens sobre os outros, pois tinham mais alimento e menos doenças. Assim, eles passaram a gerar mais filhotes, passando os genes que nós indiretamente selecionamos para os filhos. Perpetuando os nossos desejos no desenrolar das gerações. Temos aqui um caso problemático que vai muito além das leis dogmáticas estabelecidas durante a história humana. Um gato e um pão com manteiga. Se eu amarrar o pão com manteiga nas coçinhas do gato e liberá-lo, o pão com manteiga cai com a manteiga virada para baixo? Ou o gato cai com as patinhas para baixo? Nós fizemos essa experiência, liberamos o conjunto, mas a imagem é tão fantástica que nós não conseguimos captá-la numa câmera. Não é bem assim. Realmente os gatinhos têm um incrível senso de orientação. O cerebelo deles é muito mais desenvolvido que o nosso, por exemplo. Isso faz com que eles, no meio da queda, sejam capazes de saber para onde está o chão e virar suas patas para que eles consigam cair de pé e não se machuquem. Porém, isso só é verdade para alturas consideravelmente altas. O gato, com a ajuda da cauda, torce todo o seu corpinho e cai com as patas no chão. Se liberamos o gatinho de uma altura baixa, ele cai todo esparramado, assim como a gente. Além dos sentidos super aguçados, os gatos contam com um super sistema de defesa e ataque, as suas garras. Quando se sentem ameaçados ou simplesmente querem pegar o seu alimento, colocam as garras para fora, que funcionam como um conjunto de navalhas. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha e compartilhar nas redes sociais. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.